O Facebook possui dois tipos de conta de anúncios, a conta de perfil, que é a conta pessoal, e a conta business. Qual será o tipo ideal para você trabalhar? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Se você quer saber sobre isso, não saia daí! Olá, seja bem-vindo à Escola de Negócios Digitais, eu sou a Cimeia, e hoje a gente vai falar sobre o Facebook Ads. Quais as diferenças entre os dois tipos de contas de anúncios, a pessoal e a business? Qual é a ideal para você? Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Aqui eu falo sobre marketing digital e negócios digitais. Aproveite também e siga a gente lá nas redes sociais e acesse o nosso blog escoladenegociosdigitais.com para baixar materiais gratuitos e também conhecer os nossos cursos em marketing digital. E o Facebook possui dois tipos de contas de anúncios, a gente já sabe. Mas qual será o tipo ideal para você? A conta de anúncios pessoal, de perfil, é aquela que você consegue acessar clicando no seu menu superior direito e clicando em gerenciar anúncios. Essa é a conta padrão, que já vem com todo o perfil de Facebook. Assim que você cria uma conta no Facebook, essa conta já existe. Já a conta business, você tem que entrar lá em business.facebook.com e se cadastrar para criar uma conta de empresa. Não é difícil, é só mais um cadastro. Mas existem muitas diferenças entre essas duas contas que é importante a gente conhecer para saber qual é a ideal para você trabalhar hoje, qual é a ideal para você trabalhar amanhã. Uma das principais diferenças é que através da conta pessoal, você consegue pagar pelos seus anúncios, adicionando créditos através de boleto. A gente já comentou sobre isso num vídeo que eu postei esses dias aqui no canal. E eu vou deixar no card aqui para você ver depois. Enquanto que na conta de negócios, você só pode pagar com cartão de crédito. Porque o Facebook entende que você é uma empresa, que você tem um negócio ou que você cuida de negócios de clientes. Então se esse for o seu caso, é ideal que você trabalhe com uma conta business. Porque ela permite que você crie várias contas de anúncios separadas para gerenciar campanhas em separado, para gerenciar resultados separadamente. A conta pessoal, eu indico você utilizar se você tem um negócio muito pequeno, se você está começando agora com o Facebook Ads, para você não ter todas aquelas configurações do Business Manager. Então você pode trabalhar com essa conta simples. Ela vai ter vários recursos que tem lá no gerenciador de negócios. Ela tem recursos suficientes para você trabalhar e criar campanhas eficientes e que trazem sim resultados. Ela é ideal para isso, para você que só quer criar e gerenciar campanhas de anúncios. Já no Business Manager, você não gerencia só contas de anúncios, você gerencia também páginas. Porque quando você tem um negócio, o seu negócio tem uma fanpage, o seu negócio tem uma conta de anúncios. Então o gerenciador cuida de todo esse aspecto do seu negócio. Além disso, você consegue colocar outros usuários para te ajudar na gestão desse negócio e delegar níveis de acesso a esses usuários. Então se você tem um negócio e tem alguém que cuida para você só da criação de campanha e você não quer dar acesso a todo gerenciador, as formas de pagamento, o ideal é que você utilize o gerenciador de negócios, porque assim você pode definir limites de acesso para esse marketer. O Business Manager também é ideal se você quer ter mais de uma conta de anúncios. Às vezes no mesmo negócio você quer ter contas diferentes, para analisar resultados separadamente. Então também é ideal para você nesse caso. E como eu falei antes também, se você trabalha com clientes e se você trabalha com nichos diferentes de mercado, é sempre bom você trabalhar tudo separadamente e você conseguir gerenciar isso como um grande negócio. Então é você que vai ter que analisar qual é ideal para você. A conta pessoal para você simplesmente criar e gerenciar campanhas de um pequeno negócio ou a conta Business, para você gerenciar várias contas de anúncios, para você gerenciar usuários e níveis de acesso desses usuários, para você gerenciar suas páginas, para você gerenciar contas de outros clientes e também os recursos avançados de criação de campanha, que é a criação de campanha em massa, revisão e publicação em massa também. Então a conta ideal para você vai ser aquela que mais se adequa à sua necessidade. Se a sua necessidade não é tão grande, não tem nada demais você começar ali com a conta pessoal até você aprender e dominar aquele gerenciador. Depois você vai para o gerenciador de negócios, que aí é outro nível, mas que aí você já vai estar preparado para isso. Mas e você? Que tipo de conta de anúncios você usa hoje? Me conte aqui nos comentários e me diga por que você prefere essa conta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe ele também nas suas redes sociais. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!